Olá, mais uma vez aqui, Gisele Mendonça, educadora de violina e viola de arco da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. A nossa aula hoje é para falar sobre o arco e a maneira que a gente segura no arco do nosso instrumento para poder tocar. Existem formas diferentes de segurar o arco. A gente separa por escolas, né? Então, tem a escola russa, que ensina a segurar de uma maneira, a escola branco-melga, que é a minha, que ensina a segurar de outra maneira, entre outras escolas também. Além da escola da vida, que ensina a gente a segurar o arco errado. Então, a gente tem a maneira correta ou as maneiras corretas de segurar o arco e também existe a maneira errada. Qual a importância de segurar o arco na posição correta? A importância é que futuramente, você que está começando agora, mais pra frente, a gente vai se utilizar de golpes de arco, diferentes maneiras de se utilizar o arco no instrumento. Então, a gente vai começar a usar colê, espicato, pra conseguir executar esses golpes de arco da maneira correta. A nossa mão precisa estar de uma maneira tecnicamente correta também. Então, eu vou ensinar pra vocês como que a gente segurar no arco. Bom, uma das coisas que eu preciso lembrar também é que o arco, ele fica na mão direita, mesmo de quem é canhoto. Quem é canhoto, que quer aprender a tocar violino ou viola de arco, precisa utilizar o instrumento na mão esquerda e o arco na mão direita, tá? Ah, eu não consigo, eu posso inverter? Não, não pode. A gente tem que tocar dessa maneira. Mas eu tenho que te dizer que a dificuldade é a mesma de uma pessoa que nunca tocou o instrumento. Porque, na verdade, a técnica que a gente usa na mão direita pra tocar com o arco e a técnica que a gente usa da mão esquerda são coisas completamente diferentes. Então, a dificuldade que você vai ter que não é pouca na mão direita e a dificuldade que você vai ter que também não é pouca na mão esquerda, ela vai estar presente, mesmo se você inverter um instrumento, e arco. Então, como você vai ter a mesma dificuldade, não faz muito sentido você trocar. Além da estética, ainda tem a questão de você evitar esbarrar em outras pessoas. Porque se tem uma pessoa com o violino virado pra cá e você, que é canhoto, aprendeu a segurar errado, o seu violino vai estar batendo aqui nessa pessoa. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as falanges antes de eu pegar nesse negócio do arco aqui. Como eu disse, a maneira de segurar no arco, ela é tão importante que eu não posso deixar de falar alguns detalhes que vão ajudar a gente segurar corretamente o arco, tá? Todos os dedos têm três falanges. O indicador tem essa aqui, como os outros, tem essa aqui no meio e tem essa aqui na ponta. Tá? Então, ó, nós temos uma, duas, três dobrinhas que a gente chama de falange. Essa falange que tá mais próxima da mão é a falange proximal. Essa falange é a medial, que está no meio do dedo, e essa que está na frente, aqui na pontinha do indicador ou de qualquer um dos outros dedos, a gente chama de falange distal. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa saber o nome dessas falanges, porque eles ajudam a gente a falar sobre os pontos de contato que a gente vai usar pra segurar o arco depois, tá? Então, falange proximal, medial e distal, ok? Seguindo a orientação do desenho, o arco passa pela falange medial do indicador e vai até a falange distal do dedo anelar. Existem várias maneiras de se ensinar a segurar o arco também. Eu vou explicar da minha maneira aqui, pra ver se fica um pouco mais fácil. O polegar que fica embaixo do arco, ele tem que estar sempre dobrado. É a primeira coisa, tá? Normalmente, as pessoas seguram o arco com o polegar reto, não pode. Vamos pensar no polegar como se ele fosse o apoio do arco, tá? É onde o arco senta. Então, você vai colocar a ponta do polegar, mais lateralizada um pouquinho, aqui. A gente tem essa pontinha aqui, essa parte de baixo do arco se chama talão. A gente tem essa pontinha aqui, ó, de madeira. Aí, tem um espaço e aqui tem o corinho do arco. A gente apoia o polegar nesse espaço entre o corinho e a ponta do talão aqui, tá? Então, onde você vai apoiar? Embaixo do arco, tá? Não pode enfiar ele lá dentro e não pode deixar ele aqui do lado de fora e nem aqui. Nunca aqui embaixo, tá? Aqui, entre o corinho e a ponta do talão, você coloca a ponta do polegar embaixo do arco, tá? E deixa ele dobrado. É como se ele fosse responsável por segurar o arco. Se você deixar o polegar reto, ele cai. Esses dois dedos do meio aqui, eles vão sempre estar juntinhos, tá? Esse daqui, que é o dedo do meio, ó, o dedo do palavrão, como eu falo pros meus alunos, ele vai ficar em cima do polegar. E o outro dedo, como eu já falei, grudadinho nele, tá? Então, eles ficam assim. Aqui, eu chamo de cachorrinho, né? Tem as orelhinhas. As orelhinhas que sobraram aqui, ó, essa orelhinha maior, ela cai aqui do ladinho, um pouquinho abertinha. E o dedinho, ele cai em cima do arco. É o único que fica com a pontinha em cima da madeira do arco, tá? Não deixa muito aberto, senão o dedinho fica reto. Ele não pode estar reto, ele tem que tá redondinho. E ele fica pertinho aqui do anelar, uma certa distância, mas também é próximo, tá? Nunca colocar ele em cima do parafuso, tá bom? Coloca aqui, ó. Se o seu polegar estiver aqui, nesse ponto, e o dedo do meio em cima do seu polegar, o restante já cai tudo no lugar certinho, tá bom? A minha mão, ela tá redondinha aqui, ó. O que eu não posso fazer é deixar os dedos retos, assim, como se estivessem de pé. O dedinho com a ponta aqui em cima, porém, retinho. O que aconteceu aqui? Eu estiquei todas as minhas falanges. Eu tenho que esconder esses ossinhos e dobrar as minhas falanges, tá? Então, o que acontece aqui é isso, ó. A minha mão, ela fica na mesma altura do antebraço. Então, a gente tem que ficar... nada... tem gente que segura o arco assim, ó. Se você abaixar o pulso aqui, fica errado também. E aí, o seu arco acaba entrando dentro da sua mão. O arco não entra dentro da mão, ele fica afastado da mão, nos dedos. E, na verdade, fica sempre aqui, ó, um buraquinho, ó, redondinho, tá? Isso, esse é o jeito correto de segurar no arco. Ou seja, a minha mão tá no formato mais natural possível de relaxamento, tá? É a mesma maneira que a gente segura no arco aqui, tá bom? Então, pensa na posição da mão sempre relaxada, tá? Ela precisa sempre estar relaxada. Quando a gente vai tocar, é muito comum a mão ficar tensa. Não pode. Se a mão ficar tensa, ela vai sair da posição. Provavelmente, vai fazer isso. Ou vai entrar dentro da sua mão, tá? E o arco não pode entrar dentro da mão. Deixa ele sempre ali, afastadinho na ponta dos dedos, ok? E a gente vai falar dos pontos de contato. O que são os pontos de contato? Aqui dentro, ó, onde o arco encosta, nesses três dedos. Bom, agora eu vou pegar o instrumento. Estou com a viola. Você pode pegar seu violino aí, não tem problema. E a gente vai aprender o local correto onde a gente coloca o arco, porque também tem o local correto, tá? A gente não pode utilizar o arco em qualquer lugar do instrumento, certo? Então, vamos lá. O violino e a viola, como eles são iguais, né? O corpo é igual. Então, tudo que eu falar aqui na viola serve pro violino também. A gente tem aqui o espelho, como eu já falei em outras aulas, e essa madeirinha aqui de pé, o cavalete, certo? A gente vai tocar aqui, ó, entre o cavalete e o espelho, onde tem esse buraco aqui, ó, tá? Nunca tocar em cima do espelho, por enquanto. Talvez futuramente você vai saber por que que a gente, de vez em quando, tem que tocar em cima do espelho. Mas isso não é assunto pra você que tá começando agora. Quem tá começando agora, toca sempre aqui, entre o cavalete e o espelho. Nunca tocar em cima dele, ok? Isso é muito importante. Evita tocar muito próximo do cavalete, tá? Porque o som dele vai sair meio esquisito. Você vai falar, nossa, o som do meu instrumento tá esquisito. É porque você tá muito perto aqui do cavalete, tá bom? E eu vou explicar uma maneira de você evitar tocar em cima do espelho. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai ter que colocar o arco aqui, ó. Tá? Onde fica o buraco que eu falei, entre o cavalete e a pontinha do espelho, certo? Sempre que for iniciar, coloca o arco aqui no talão. Talão quer dizer que eu tô colocando aqui nessa parte de baixo da crina, tá? Então, tô aqui, ó, na corda lá da viola, que é a primeira corda, a mais fina. E quem tá com violino, pode fazer na corda mi, que é a mais fina do violino, tá? Então, a gente coloca aqui na corda mais fininha. Lembra da posição da mão aqui, certinho, bonitinho, como eu falei. Relaxada. Se a mão tiver tensa, tudo vai ficar errado. Ombro também. Sempre deixar o ombro relaxado. O corpo inteiro tem que tá relaxado, tá? E a gente vai puxar o arco até a ponta. Quem tiver espelho em casa, depois estudar isso na frente do espelho é maravilhoso. Chegou na ponta. Quem for pequenininho, eu tô falando de crianças mesmo, de nove, dez, até doze anos, depende do tamanho da criança. Pode, a ponta dessa criança vai ser mais ou menos aqui. Deixa eu sair do desenho ali, pra ficar mais fácil de ver. A ponta dessa criança vai ser mais ou menos por aqui, depende do tamanho do braço. Como criança é menor, o braço é menor, ela não precisa ir até a ponta. Na verdade, a ponta de qualquer pessoa é quando o seu cotovelo estica por completo, tá? Normalmente, acima dos doze, treze anos, já dá pra ir até a ponta com o braço totalmente esticado, tá? Então, esse negócio de fazer a ponta um pouco mais pra cima é realmente pra crianças pequenas, ok? E eu tô falando isso porque, às vezes, a criança tenta ir até a ponta e ela consegue. Só que o que ela faz pra ir até a ponta? O cotovelo já esticou inteiro, ela começa a puxar o braço pra trás e vai até a ponta. Só que ela toca com o arco totalmente torto. Então, eu prefiro que você faça uma ponta pensando no seu cotovelo totalmente esticado do que você fazer uma ponta no seu instrumento pensando no arco, tá? É, então, puxou até a ponta, aí aqui a gente sobe. Lembra sempre de deixar o arco o mais reto possível. Quem puder estudar na frente do espelho é maravilhoso. Porque aí você consegue ver realmente se você tá descendo e subindo o arco bem retinho, tá? É a melhor coisa a estudar. O seu instrumento de frente pro espelho, não você, tá? Porque, às vezes, a pessoa fica de frente pro espelho, o instrumento fica torto, aí quando você vai tocar com o arco, você vê a lateral dele meio... E não dá pra ter muita noção se ele tá descendo reto ou não. Então, sempre o instrumento de frente pro espelho pra você ter essa noção do seu arco se tá descendo e subindo retinho, tá? Então, desceu e subiu com o arco retinho. Eu fiz isso uma vez, você vai fazer várias, porque a gente tá treinando aqui. Mas eu vou te dar uma dica importante. Lembra que eu falei que tem que ficar nesse ângulo aqui? O cotovelo, o antebraço, até o pulso, até os dedos, tem que ficar sempre no mesmo ângulo. Se eu tiver tocando na corda mais grave, que é a de lá de cima, nunca olhar por baixo do braço e nunca tocar tiranossauro rex, tá? Então, tô aqui, ó, a altura da minha corda tá aqui. Você coloca o seu antebraço na mesma direção da sua mão e do seu punho aqui, tá? Vai tocar na corda de baixo, abaixa esse bloco inteiro aqui. Na corda de baixo, na corda de baixo. Corda de cima, de cima e de cima. De baixo, de baixo e de baixo. Nunca isso, e o cotovelo ficou, não. Ele levanta. E nunca isso, e deixa o cotovelo lá, não. Cotovelo sempre... Isso aqui é um bloco, tá? Sempre na mesma altura, ok? Então, eu tô tocando aqui, na corda lá. Na corda dó. Ou corda sol pra o violino, né? E aqui é a corda mi pra violino também. É, então, pensa sempre nesse ângulo, ok? Bom, agora falando rapidamente sobre alguns problemas que podem acontecer na hora da gente tocar. O primeiro problema é esse som aqui, ó. Que se ajeita depois. Esse som arranhado significa muito peso na mão direita, que é a mão do arco, tá? Então, um exercício legal pra gente fazer é segurar em cima, assim, ó, do talão e segurar em cima da ponta. Aí, você vai fazer o quê? Você solta a ponta e sente aqui, ó, o peso da ponta. Vê se ela é leve, se ela é pesada. E depois, segura a ponta, solta o talão. E aí, você sente o talão. É legal você conhecer o peso do seu arco e, além disso, saber o ponto de equilíbrio dele, tá? Que é, mais ou menos, um pouco antes do meio do arco e cada arco tem um lugar diferente de ponto de equilíbrio, tá? Então, é sempre interessante a gente saber, porque isso ajuda a gente depois fazer os golpes de arco, como explicado, por exemplo. É muito importante você conhecer o ponto de equilíbrio do seu arco pra poder fazer golpes de arco também. É, bom, então, sabemos, através desse pequeno exercício de peso, que o talão, ele é bem mais pesado do que a ponta. Aí, o que acontece? O que a gente faz? A gente tem um peso, que é o talão, junto com outro peso, que é a mão, junto com outro peso, que é você iniciando o seu instrumento sem saber tocar direito. Então, o que acontece? São três pesos em cima de um lugar só. Então, isso acontece. O arranhado é por conta desse monte de peso. Então, o que a gente faz? Sempre que for tocar no talão, lembra, a gente não precisa de força. Mão sempre relaxada, puxa bem levinho no talão e aí pode soltar um pouquinho mais o peso depois, um pouco, mais ou menos no equilíbrio, no ponto de equilíbrio do seu arco, depois, um pouquinho antes do meio, você já pode soltar mais à vontade o peso do arco, tá? Lembra de não ficar segurando todo o peso do arco na sua mão, tá? Também não tem que ficar como se o arco não pudesse encostar no instrumento, tá? Então, é só deixar um pouco mais leve no talão, ok? Às vezes, o som sai meio como se fosse um apito, um som meio sujo, com um timbre meio metálico, é porque a gente tá tocando perto demais do cavalete. Então, evita tocar muito perto do cavalete e em cima do espelho. Toca bem no meinho aqui mesmo, que isso vai te ajudar bastante. Não esqueça do exercício de ir pra baixo e pra cima em todas as cordas, observando a posição da sua mão e a direção do seu arco, se ele tá descendo e subindo retinho, tá? Quando você for puxar o arco, lembre-se que pra manter ele reto, você não pode usar o cotovelo pra trás. A gente tem o hábito de tocar puxando o cotovelo pra cá, ó. É por isso que o nosso arco vai pra cima do espelho e a gente acaba tocando errado. E às vezes a gente tenta manter ele reto aqui, ó, mas quando vai chegando na ponta, a gente acaba usando o cotovelo. E aí ele dá uma entortadinha no final. Não deixe, tá? Sempre puxando para frente. Pensa para frente, nunca pra cá, pra fora, tá bom? Então, estuda sempre em pé. Evite estudar sentado se você está iniciando. Porque a posição sentada, você precisa de uns detalhes importantíssimos pra manter sempre a posição correta, né? Sentado, as chances da gente relaxar e tocar com o instrumento e o arco na posição errada é muito, muito grande. Tá? Então, sempre de pé, com os dois pés apoiados no chão. Nunca deixar a cinturinha pro lado, né? Jogar o bumbum pra cá, o bumbum pra lá, dobrar o joelho, não. Sempre os dois pés retos apoiados no chão, tá? Dois exercícios rapidinhos aqui pra você poder treinar esse negócio da mão. Você pode apoiar o arco no seu ombro, tá? Não precisa, porque cansa também. O instrumento no começo é comum cansar e aí o seu corpo vai se adaptando aos pontos. Mas, pra treinar isso aqui, ó, estica os dedos e puxa pra dentro da mão. Estica e puxa, tá? Você precisa ter esse controle dos dedos. Isso aqui vai ser importante pra você depois. Existem golpes de arco também que a gente utiliza os dedos pra poder fazer, tá? Ó, joga pra baixo. Se quiser pensar numa bolinha, né? Fazer meio redondinho. Mas, sempre faz esse exercício aqui, ok? Certo, esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, que ele é importantíssimo. Mantenha o seu arco aqui. Vou fazer assim pra ficar mais fácil. Você vai descer sua mão pra lateral do corpo. Sacode ela ali embaixo pra desmontar. Aí, você vem e coloca ela na posição que eu te ensinei. Aí, solta de novo. Antes de começar qualquer aula. Devolve ela aqui. Sempre dá uma olhadinha se ela tá do jeito certo. Você vai fazer isso antes de começar a aula de 15 a 20 vezes. Ai, não sei por que eu falo de 15 a 20. Que a pessoa vai fazer 15 porque tem preguiça, né? Pensa em 20, vai. Pensa em 20. Tá? Não vou fazer tudo isso porque não dá tempo mais. Já tá acabando o nosso tempo aqui de aula. Sempre colocando na posição correta de concha. Pensa em concha. Mão toda redondinha, ó. Parece uma conchinha mesmo, ó. Tá? Isso aqui, bico de pato, tá errado. Tá bom? Nada de bico de pato. Ninguém fica relaxado com a mão assim. Ai, tô relaxada hoje. Não, a gente fica relaxado com a mão em formato de concha mesmo. Ok? Muito obrigada pela aula de hoje. Na próxima aula, a gente pega um pouquinho mais sobre o arco e você vai gostar. Tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.